Vamos lá para Itaiandu agora? Uma moradora filmou o momento em que uma joalheria foi invadida por criminosos. Vamos conferir? Até eles vêm, coitado. Já assaltaram, levaram tudo. Do outro lado da rua, os bandidos fazem a limpa na joalheria que fica no centro de Itaiandu. Um dos criminosos coloca uma arma em cima da mesa, enquanto o outro derruba uma prateleira. Um crime em plena luz do dia. A mulher que filma está indignada. Nossa, olha, quebrou tudo. O vigia da loja disse à polícia militar que estava em frente ao comércio quando os homens chegaram na moto que estava sem placa. Ainda de acordo com o vigia, o que estava armado anunciou o assalto e obrigou que ele e as funcionárias da loja se deitassem. Após cerca de 30 segundos, a dupla foge em uma moto. Perceba que eles estão encapuzados. Olha lá, estão saindo de moto. Eles estão armados.